Salve, salve, juventude do Paraná! Salve, Karina! Tudo bem? Bom, chegamos ao terceiro e último vídeo da nossa série de roteiros vocacionais. E hoje, nós vamos conversar sobre o acompanhamento vocacional. Vamos buscar alternativas sobre como oferecer a vocês maneiras de serem acompanhados no discernimento vocacional. Esperamos que vocês estejam curtindo essa aventura que estamos empreendendo juntos. Você faz parte de uma multidão de jovens que estão em busca de encontrar caminhos para fazer do despertar e do acompanhamento vocacional uma realidade viva em todas as comunidades da nossa igreja. É isso mesmo. Nós escolhemos um personagem bíblico que nos ajudará a entender a importância de sermos acompanhados. Ele se chama Samuel. É um adolescente que busca Deus e que um dia se tornará um grande profeta. Mas para que reconhecesse que Deus o estava chamando, Samuel precisou de uma ajuda. A ajuda de um homem mais experiente na fé, o sacerdote Eli, que o escutou, Karina, que compreendeu e que ele estava passando e de repente o aconselhou dizendo Samuel, se o Senhor te chamar de novo, dirás, fala Senhor, pois o teu servo escuta. Pois é, Padre Kleber. E o Samuel, ele é um exemplo da sede que todo adolescente e jovem tem de um acompanhamento. É da companhia de uma pessoa adulta na fé, que atenda às perguntas e dúvidas, alegrias e tristezas, sonhos e incertezas. Com certeza, né, Padre Kleber, o Senhor deve acompanhar muitos jovens aí ao longo do seu ministério que vêm em busca dessa ajuda. De alguém que se faça próximo, que escute sem preconceitos, que a vida tem coragem e confiança para buscar por todas as forças o sentido da vida em Jesus Cristo. E você, jovem, se identifica com o Samuel? Por outro lado, Karina, sabemos que deixar-se acompanhar não é algo fácil, não. Temos dificuldades em falar de nós, de reconhecer nossos talentos e também de aceitar as nossas fragilidades. Mas há momentos em que o que mais precisamos é de alguém que, sentado ao nosso lado, venha oferecer uma palavra de apoio. Uma correção, com caridade, claro, um conselho de amigo. Sim, Padre. E quando nós buscamos um acompanhamento vocacional, nós queremos algo a mais. Não apenas um conselheiro para as dificuldades da vida, mas uma pessoa de fé, capaz de mostrar como interpretar a ardente atração e o desejo inquieto de Deus que mexe com o nosso coração. Exatamente. Sim, todos nós precisamos de ajuda para discernir esse chamado e dar também passos em direção à voz do Senhor. Orientação para dizer sim quando brota, Karina, sabe aquele desejo de se consagrar? Seja como sacerdote, seja como religioso ou religiosa, seja como um leigo servindo à comunidade. Ou a coragem para dizer sim quando sentimos a vontade de construir uma família cristã. Eu mesmo já passei por esse processo, tendo a orientação de alguém que me ajudou a discernir a minha vocação ao sacerdócio. Pois é, Padre Kleber, vemos que o acompanhamento vocacional é algo natural e é muito importante para todo jovem que busca viver com autenticidade, que busca encontrar o sentido da própria vida segundo a vontade de Deus. Muito bem, e depois desse diálogo, compartilhe as ideias de vocês com a equipe do ano vocacional 2023. Scaneio QR Code que está aí na sua tela e que contém todas as orientações sobre como nos enviar. Ah, e não deixa de acompanhar todas as novidades, né Karina, desse terceiro ano vocacional aqui em nosso regional, por meio do site www.vocacões.org. Grande abraço, foi uma alegria enorme estar aqui com vocês e com você também, Karina. Obrigada, Padre Kleber. Nesse processo do ano vocacional que quer despertar a cada um de nós. Até a próxima, obrigada gente. Tchau, gente.